O projeto de Bem com a Vida tem mudado a realidade de mulheres entre 50 e 88 anos residentes em Maracanau. Idealizado pelo Capitão Martins, que percebeu a necessidade da prática de exercícios voltados para a terceira idade, o projeto foi criando grupos em diversos bairros de Maracanau. Na prática, são ministradas aulas de hidroginástica e atividades físicas, com variados ritmos e elaboradas de maneira específica para o público a que se destinam. Mas nossos objetivos vão muito além disso. Esse projeto é tudo na nossa vida. Meu cordial boa noite a todos. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer à TV Maracanã por ter levado o nome do projeto de Bem com a Vida a todas as pessoas que durante esses cinco anos de existência do projeto de Bem com a Vida ajudaram e fizeram com que este projeto se transformasse no maior projeto social do estado do Ceará voltado à melhor idade. E Maracanau parte na frente, se vindo de exemplo para outros municípios do estado do Ceará. Também ressalto a grande importância da ajuda do governo municipal e aqui na pessoa do prefeito Firmo Camussa, ao qual eu agradeço todos os momentos, toda a ajuda que tem dado ao projeto de Bem com a Vida. E eu quero aproveitar este momento para dedicar este prêmio, primeiro a Deus, que tem me dado força e coragem para seguir adiante. Agradecer a minha querida e amada esposa, Margarete Rose, companheira de todos os momentos. E aproveito também este momento para parabenizar a todos os homenageados desta noite, para que eles sirvam de exemplo e continuem com o seu trabalho, fazendo o Maracanau cada vez melhor.